Muito obrigado Sr. Presidente, muito obrigado Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu vejo-me obrigado a repetir algumas questões que já disse, porque elas são fundamentais para nós nos entendermos sobre este processo. Muito se disse sobre este processo de regularização, que as pessoas eram condicionadas, que não apresentavam as candidaturas, que os serviços não queriam que as candidaturas fossem apresentadas, disse-se tudo. Mas quando nós chegamos a esta fase, que é uma fase conclusiva do processo, aquilo que verificamos é que quem quis concorrer, concorreu. Até para além, às vezes, daquilo que seria legítimo, porque concorreram pessoas que já tinham vínculos duradouros, todos os processos são avaliados. São avaliados com a participação sindical em processos que são complexos, provavelmente mais complexos e mais exigentes do que nós esperávamos no momento do seu lançamento. Todas as pessoas têm direito ao contraditório, têm direito em audiência a contestar a decisão. E as decisões são simples, são baseadas em dois critérios fundamentais. São funções permanentes. O vínculo de trabalho que existe é um vínculo de trabalho, que inclui os critérios de laboralidade próprios no vínculo permanente, então há lugar à regularização nas diferentes formas que a lei prevê. E mais, este processo já foi para além daquilo que estava presente na lei do PrevPAP, porque, por exemplo, atribuiu, e já está concluído, vínculos de trabalho permanente duradouro aos trabalhadores, que, e são muitos, que estavam nas estruturas associadas aos fundos estruturais da União Europeia, que todos passaram de contratos por tempo indeterminado para contratos sem fim, sem termo, o que foi um acrescento, foi uma regularização adicional. Se nós juntarmos a estes casos aquilo que acontece nas autarquias, que segue um caminho autónomo... Quero terminar, Sr. Ministro, se faz favor. ...verificamos que, embora as demoras, em grande parte justificadas pelo direito das pessoas a contestarem as decisões... Muito obrigado, Sr. Ministro. ...vamos terminar com uma significativa regularização de trabalhadores precários no Estado. Muito obrigado.